Muito bem, estamos de volta aqui com o Esporte Total da Terceira Via TV, seu canal do Grupo Terceira Via de Comunicação, agora também na região serrana, na QBD, através da Sumicite, canal 59, ok? Olha aí, o Fluminense, depois que foi goleado pelo Roxinho no Sub-20, por 4x1, resolveu trocar o treinador, né? E anuncia a volta do treinador que já esteve no campus, que foi o Luiz Felipe Santos, que estava dirigindo, aí está ele, que estava dirigindo o Serra Macaense, fazendo um bom trabalho lá na disputa da Série B1 do Carioca. Ele assumiu no lugar de Gustavo Leal, certo? É o novo treinador do Sub-20, do Fluminense. Parabéns aí, Luiz Felipe, pelo trabalho desempenhado no Serra Macaense, já desempenhou um grande trabalho nas categorias de base do Fluminense. E o Flamengo, aí, gente? Olha aí, o Flamengo, ontem quem foi o nome da coletiva da Flá TV, foi o Bruno Henrique, uma das esperanças de gol do Flamengo ainda no Campeonato Brasileiro. O Flamengo que vai jogar amanhã às 21h30, enfrentando o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, pela Copa do Brasil, jogo de ida. Vamos ouvir o papo do Bruno Henrique. Olha, o trabalho foi bem intenso, né? E a gente estudou todas as características que o Atlético tem, né? E no jogo aqui, no Maracanã, a gente sofreu um pouco com a saída deles, né? Que abaixava as linhas bem, pra poder sair no contra-ataque. Então, o Jorge frisou bem esses pontos, né? De saída do Atlético. E esse vai ser o que a gente vai fazer lá contra eles. Já conseguiu ver, né? As dificuldades que a gente teve no jogo aqui contra o Atlético Paranaense. A saída de três deles, né? Quando eles baixam três, um volante faz como terceiro zagueiro. A gente teve muita dificuldade, né? Que os homens da frente conseguiam baixar bem e receber a bola livre. E conseguiam armar os jogos, o jogo. Então, o Jorge conseguiu visualizar bem isso. A gente vai conseguir marcar a pressão. Porque é um time que não gosta muito de pressão, né? Então, o Jorge falou com a gente que a gente tem que ter bastante intensidade na hora da marcação. E todos vão poder ver que a gente vai estar correndo um pouco mais, né? Porque o jogo lá vai ser muito difícil. A velocidade da bola é mais difícil. Então, a gente vai ter que marcar jogador, cada um o seu, setores. E todos vão ter que correr. Pois é. E por aqui, gente. Ainda repercute a vitória do Goitacais sobre o América por 1x0. No jogo disputado aí. Vocês estão vendo aí, Rodriguinho. Depois que tocou a bola para a rede, correndo para comemorar. Essas fotos do Carlos Grevy, nosso excelente mestre da fotografia. Não é verdade? Foi um resultado que colocou o Goitacais na liderança do campeonato ao lado do América. Os dois com 15 pontos. O Goitacais agora tem outro compromisso difícil. Com o Arte Sul, também pela Série B1. Mas vamos ouvir aí. Antes disso aí, eu gostaria que o Davi, nosso Davi, colocasse aí para a gente o torcedor fanático número um do Goitacais, que é o ator Tonico Pereira, convocando a torcida para comparecer aos jogos. Vamos ouvir. Domingo, meu coração vai estar batendo muito mais forte embaixo desse escudo. Escudo do Goitacais, azul e branco. Na torcida, todos nós. Em time, com fé, com força, com coragem. Vamos lá. Goitacais. Pois é, e vamos ouvir. Tonico foi meu colega de colégio. Vamos ver o que foi, o que o Sidney Ribeiro realmente viu domingo à tarde, lá no Arí de Oliveira e Sousa. Boa tarde, Luiz Cândido, amigos da Terceira Via. Prazer em estar com vocês mais uma vez, trazendo as coisas do nosso futebol. Tivemos aí no final de semana, como você falou ontem, a vitória do Goitacais, uma vitória importante sobre a equipe do América, concorrente direto pela classificação para as semifinais e o título da Taça Santos Dumont, primeiro turno do campeonato da Série B1. O Goitacais fez um jogo interessante, pressionou o América bem. João Carlos Anjos domina bem a equipe do Goitacais, uma equipe que tem os seus problemas, mas que jogou ofensivamente no primeiro tempo, dominou o América, criou várias oportunidades e já no segundo tempo, quando o América abriu um pouco mais o seu sistema defensivo, o João Carlos colocou o Rodriguinho, que fez o gol da vitória, garantiu três pontos para o Goita, que chegou à mesma pontuação da equipe, com 15 pontos e agora tem dois jogos para decidir quem será o primeiro. Por que a importância do Goitacais ser o primeiro na sua chave? Porque o Goitacais sendo o primeiro, ele decide aqui no estádio Arí de Oliveira e Sousa, com direito ao empate. Então que resultado interessante para o Goitacais, além de toda a renda ficar para o Clube Azul da Rua do Gás, seria interessante uma grana extra para o Goitacais resolver suas questões. O problema maior é que o Goitacais até amanhã tem que pagar cerca de 50 mil reais à Federação de Futebol do Rio de Janeiro pela multa recebida lá atrás, que ele foi inclusive excluído do campeonato e depois foi recolocado após renegociação. Mas o prazo é amanhã e o Goitacais tem que pagar 50 mil reais. Fora isso, é os problemas que o Goitacais tem fora de campo. Por exemplo, o salário do jogador está atrasado numa parte do mês passado e esse mês está vencendo agora, mas a diretoria está correndo para buscar. O nosso campus perdeu a invencibilidade em casa, diante do Lanterna, em sete jogos, tinha um ponto em Itaburaí e venceu de 2 a 0 o campus Atlético Associação. O time de Souza precisa se recuperar. Amanhã o Roxinho joga no Rio de Janeiro contra a equipe da Portuguesa pela Copa Rio. Primeiro jogo no Antônio Ferreira de Medeiros, 0 a 0. Amanhã se houver empate, pênalti e quem ganhar leva a vaga para a sequência da competição. Forte abraço a você, amigos da Terceira Via. Sexta-feira estaremos juntos mais uma vez falando da rodada no final de semana porque volta o Campeonato Brasileiro Lula. Até lá. Muito bem, Sidney Ribeiro. A gente vai encerrando por aqui o segundo bloco. Lembrando então que amanhã os demais campeonatos de futebol amador que tiveram jogos aí no final de semana, tudo isso amanhã aqui no Esporte Total da Terceira Via TV. Todos os resultados, classificação, tudo mais. Daqui a pouco nós voltamos com o terceiro e último bloco. Vamos falar também de futebol amador. Vamos falar da Copa dos Amigos de Guarulhos entrevistando o nosso amigo Rodrigão. Segura aí rapidinho, hein? É pá e bola.